DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Sabe aquele lance que você termina, mas só que essa pessoa não sai da sua cabeça? Você vai olhar pra ele e vai dizer assim ó, sei que o nosso lance acabou, meu coração custa aceitar, precisa de você pra bater, acho que ele pode parar, como louco eu te procurei, sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas sei que quer recomeçar. E toda a nossa história eu me entrei, te dei a chave do meu coração, e dia por dia eu te amei. Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero, você voltar pra mim. Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero, você voltar pra mim. O dia do aniversário do nosso namor, acordei até mais cedo. E aí, bebê! Gordinho pra te ver. Carabal! E de repente ouvi a campainha e quis sofrer. Carabal! Carabal! Porque escolher, ilustra! Ordemodo Eu dad're, mulher ouviu do. eu chorando, segurando o maldito肺ê. Perdido ainda, tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a te chamar. Mariane, você me prendeu, Depois disse que não me quer, Chora e grito por seu nome. Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta bem amor, Miane Mariane Canal no Youtube DJ Pô Pô Máximo Faço meu bem, eu te prendo no meu coração Eu beijo a frente, aquece a nós E a viação já pegando o clima, papai Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão Se amar é viver, vivo porque amo você Carabao Vento que sopra o amor traz teu cheiro Furioso Carabao E aí meu assessor, como é que é garoto? E a motoqueira já aqui no nosso Carabao Se você achou aí uma carteira O proprietário tá aqui atrás Durante E o novo ritmo de pop romântico E aí meu assessor, como é que é garoto? Meu nome é as high as a sphere in the sky E aí eu need you Meu amor não vai durar até o dia que eu die for E aí eu need you I never say no till too long But I know, making me feel so happy inside I have what I found We wash on the ground when I need you Yeah, yeah, he can I need blue love Tell you, girl I need to know it tonight When the snow lights are burning in the sky Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Que digam, que comentem o que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé e do coração É inútil impedir-nos este amor Muito perfume, mestre! Dizem que publiquem na imprensa Que sofremos de demência Que nos coloquem na cabeça Estão querendo separar-nos sem razão E querem se intrometer entre tu e eu Seremos protagonistas Sem que ninguém nos dirija Nosso amor E aí? Não é uma novela Não é uma novela Este amor Corre em minhas veias Não, não, não Não é uma novela Este amor Corre em minhas veias Eu sinto aqui no peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirijam Essa história de nós dois E toda a assessoria Da prefeitura De Cachoeira do Arari E são aqui no Carabal Obrigado! LP A cara da saudade Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado E eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me digas O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer E aí, Antônio? Jota, toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou A minha vida tem valor Jota, toca por favor DJ Rangel me conquistou Luizinho é o show E a minha vida tem valor Carabal Jota, você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Jota, você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar na sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casal Só vai dar, meu velho Estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Meu irmão Nem mesmo aquela noite de prazer Nem um quarto de luxo De uma oferta A menina se meteu com o cara casado Mortadela Mas percebi que eu fui só um troféu E agora ela tá cobrando o ciúme do cara Meu irmão Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito E o Edivaldo lá do Marajão Queria ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração E o Riquinho de Chapista aí Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Filho dos teclados Tom 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 Depois de tanto tempo ainda Solidão não vinda Pra me entristecer É Carabao? Amor quando não sara amar Cada paixão Faz um homem se perder E aí? Coração de um homem triste Sofre Não desiste De encontrar alguém Parece um barco Sem o mar Pra navegar E aí? Beijo bom aí? Ando por aqui Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera Como o sol e o mar Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera Como o sol e o mar Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera Como o sol e o mar Furioso Carabao E o nosso Carabao Fazendo a festa Aqui na Viajou Sucesso Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Carabao Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo E aí, feio, saudade Como é que é? Tudo não é só com um Não me peça pra parar Por quê? Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casa tá com ele Namorando com você Eu amo ele e você Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Não consigo entender Porque findou assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate e fere O meu coração Não é fácil acreditar Que tudo foi ilusão Porque seu Meu amigo Marquinhos Belém tá na área Pra mim E aí, Marquinhos? Mundo dessa história Pra um final feliz Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou E aí, Tata? Talvez a gente só tá dando Um tempo pra poder Volte Será? Pois até mesmo quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Ser como era antes Pensar que não vale a pena Ficar tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Quem diria, hein? A gente não se desgrudava Hoje acordei E uma nota no jornal Que me arrebentou Por dentro E aí, Safadão? É foto do meu grande amor Com outro cara Brindando o seu casamento Cadê o garçom, hein? E eu que imaginava Que você nem esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você nem esperava Louca de saudade Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Quem tinha que te perguntar Então fala, meu amor! Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Então fala que ele tá aqui pra te ouvir Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando de não chorar Então me escuta agora E agora? Agora Eu entrego em suas mãos E peço a Deus Uma oração Que me devolva o seu amor E agora? Agora Com a força da paixão Que faz gritar o que eu choro E aí, Franco! Eu sou a Morena aqui do Carabao O meu corpo te procura E meu desejo Que é você E agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço, coração, embora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Canal no YouTube DJ Máximo 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 Deixa eu ganhar Só ganhar um beijo seu E logo me apaixonei Tô DJ Máximo Fazendo o clima Eu te amando Te conquistando Baby Deixa eu te mostrar Como eu posso te amar Quero estar sempre ao seu lado Agora eu estou apaixonado por você O Homem do Alô Corabao Chega mais perto Vai Quero te enquadrar E a equipe Triton Onde você está Aqui Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar infusir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá a fim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Carabal E o baile Cadê o baile do Máximo? Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez Meu amigo Renanzinho do D3 está aqui com a gente E aí Renanzinho? Uma noite sem você Felipe E o seu grande amor Sua noiva na verdade Aqui do Carabal Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou me esperar Eu vou me esperar Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Máximo Um novo sentido De iluminar De iluminar É Carabal? Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar E o Pedrão Aqui do Carabal Obrigado pelo carinho Viu? Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois DJ Tom Máximo Máximo DJ Tom Máximo Tom Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido Um novo sentido De iluminar De iluminar De iluminar Meu amigo Amaral dos Cris Um novo sorriso Um abraço Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples E aí Abaral E aí Abaral De conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Carabal 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 O furioso das recordações Carabal Pra me abraçar Nunca imaginei Que naquele dia Máximo Fosse acontecer O que eu mais queria Você abriu O seu coração Dizendo amor Quero seu perdão O que foi que tu fez Tudo o que fiz Fiz sem pensar Agora o que eu quero É recomeçar E o que passou Passou, né Felipe O que passou Passou Não vou mais brigar Carabal Volte para mim E vamos dar mais E a nossa festa Só pegando o clima E hoje a gente vai levar Até quatro Ainda tem muita coisa Pra rolar E a família Chegando Tom 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 Um verdadeiro maestro Quando o assunto É dançar Coladinho Você abriu O seu coração Carabal Dizendo amor Quero seu perdão Tudo o que fiz Fiz Sem pensar Agora o que eu quero É recomeçar O que passou Passou Não vou mais ligar Volte para mim E vamos amar Que eu quero Que bonitos olhos têm Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonitos olhos têm Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor Você não deixa Eu só Bibi O abraço aqui do Tom Máximo Olha Minha íntia Minha carinhosa Beijar teus Lábios queria Beijar teus Lábios queria Minha íntia Tendosa E dizer Linha linda Rosa Eita Rosa Meu amigo Alberto Martins Está na área Concha o abraço Aqui do Tom Máximo Sempre curtindo O nosso carabal Obrigado pelo carinho Ouviu Quando teus olhos me falava Que me amava eternamente Que me amava eternamente Quando teus olhos me anunciava Meu amor me enganava Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor me enganava Minha íntia Minha carinhosa Beijar teus E esses lábios Lábios queria Beijar teus Lábios Queria Minha íntia Tendosa E dizer Minha linda Rosa Tu és Linda E feiticeira Tu és linda E feiticeira Minha íntia E a quem gosta Mas eu te amo Minha linda Rosa Carabal Carabal O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Igual a estrela Reluixando o céu Estou te esperando Eita Carabal E o baile rolando Igual uma jandada Que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Fala pra ela senhor Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Siga meu canal DJ Tom Massimo E ative o sininho Sexta-feira o Carabal E a Nanideua Sábado O Carabal E Garapé Miri Domingo Carabal No Bloco Botinho Lá em Cametá Segunda-feira Bloco Alho E terça-feira São Miguel do Guamá Estou no céu Estou te esperando E quarta-feira É lá em Mosqueiro Carabal Quinta-feira É em Santa Bárbara E uma jandada Que sai pelo mar Velejando Também saiu a tua procura Todos perguntando E aí, safadão, tu vai? Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar E aí, carozinha? Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Lago me apaixou o tempo Foi só um beijo pra gente se amar Carabal Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passar pra gente E aí, Jameson, como é que é, garoto? Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Não importa o tempo O amor é lindo, eu sei Eu vou esperar Eu vou esperar E aí, Marquinhos? Marquinhos? Marquinhos Belém tá no Carabal E curtindo a saudade, né, Marquinhos? E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sei que sozinho vou sofrer Carabao Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você chorar Carabao O som mecânico que atrai multidões Não importa o meu Alô Como é que você vai hoje com o seu quarto, hein? Sozinho no meu quarto, me sinto vazio O asão ligado? Sentindo frio É! Na minha solidão Aí tu olha pra parede Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Tu fica assim na mão Na boca dela Quem mandou você cruzar em um currinho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver Não vou me contentar em te amar De longe Vê se me responde Tô louco por você Tô louco por você Sozinho no meu quarto, me sinto vazio Sentindo frio Na minha solidão Eu olho teu retrato preso na parede Aumenta minha sede E eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar em um currinho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E seguindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver Não vou me contentar em te amar De longe Fala que você sonhou com ela hoje dançando no Carabal Sonhei com você Carabal Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez Carabal A minha paixão Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi em vão A minha loucura por você é demais Mas Como tá doendo o meu coração Nada melhor do que curtir o baile do Carabal Aqui você dança Quando ele vai embora de manhã Pra casa dele, minha filha Você diz o quê? Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando E a central ligada E aí, mostradela? Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Volte, meu amor Eu não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você Não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Se leve, meu amor E o nosso amigo Benji Boy Lá do Parque Show Tá aqui com a gente Um abraço, Benji Boy Curtindo Carabal Quando você Só falta ele dançar com a patroa De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Será, mortadela? Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Delícias da Josi Bracei o travesseiro Alô, Rogério Chamando por você Volte, meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Eu conheci um garotinho É um gatinho lá da escola E aí, bebê? Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada Não podia em nada pensar Máximo Eu queria ser a sua namorada Miguel Falabella tá na área, meu irmão Quando descobri que era brincadeira Porra, Miguel! Na casa como eu chorei Não quis nem saber da minha mamadeia Contei pra mamãe, eu até caguejei Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a tecer Nem uma carta E nem ao menos uma carta Cadê o garçom, hein? Eu bloqueia no sumo, no rádio e na televisão Bora, garçom, te puxa, meu irmão Só tem o meu coração Gelada pra Humberto Bartiz Porra, gente! Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a te esperar Como é que é? E nem ao menos uma carta Já coloquei anúncio no rádio e na televisão Já como sofre o meu coração E que vive a esperar E que vive a esperar Quem não vê Carabao Eu não sei Se você Foi pro Irã e morreu na guerra Ou será Que você se esconde de mim Não te esconde Se esconde de mim Você sumiu, meu bem de mim Na estação Carabao E o trem partiu E eu não vi qual A direção E aí, Felipe! E me informaram Quando tu era molequinho nessa época aí, meu irmão Que fica na transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Oh, Sônia Te encontrar Oh, Sônia Oh, Sônia Preciso te encontrar Oh, Sônia Oh, Sônia Pra sempre E a bigolou Acontece, tá na área Um abraço do todo Oh, Sônia Oh, Sônia Te encontro em Marabá Oh, Sônia Oh, Sônia Oh, Sônia Oh, Sônia O Sônia Oh, Sônia Combrança Eu vou levar você DJ Clayton original tá aqui no Carabao Eu sonhei com você Já no ritmo do Braga Eu sou brasileiro Eu sou nordista Eu sou em latino-americano Na boca do Amazonas Aqui é só tristeza Amante de ser paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Amante de ser paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Eu tenho dois amores Mas você não explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Máximo Veja minha vida como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores Mas você não explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal Como é que tá tua vida? A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas O cara mal dá conta de uma, imagina de duas Eu tenho dois amores Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você não explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Aí, DJ Dú Solta, solta, solta É o Carabalco fazendo a onda da Vinha Show Chama, ela Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar O chefe pensa uma cerveja, ela pega um copo, não quer mais bar Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar A alugação não chega aqui, com renascido As fuma se derrubou, não quer mais bar As vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho ela é Todas ela bebeu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho ela é Bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho ela é Tom Máximo Sobre o brilho da lua Quero te namorar Quero te ter lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rola A brisa molha E o rosto Minha sereia, minha sereia E aí, Degão? É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal E eu namorei! Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Carabal O som mecânico Que atrai multidões Te amo com todo o carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo o carinho De um jeito todo especial Carabal Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Ana Maria do Pituz Ao lado do Aluísio de Pesa E a sua empresária E o Alexi Aqui Todo o tempo é um amor Não corresponde Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Toninho Toninho Pinturas Automotivas Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher E aí Guiando! Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz E a galera aí do baile Ressonante Caipso de Coraci Alugorete E a Edna Aqui do Carabal Saia toda noite procurando alguém pra dançar Sabia que um dia sem querer me encontrar Ouvindo lá de longe me encantei Com a música que vinha delirei E saí correndo pra dançar Prega, prega, vou marcar Puxo o moreno Encosto bem no peito e doço Prega, prega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado E dou uma requebradinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Nas nuvens fiquei Seus lábios beijei Enfim me intriguei Agora sou louco por ti Vinícius Seus lábios beijos Aperto a cinturinha Voa, gai, volta, voa Voa, gai, volta, voa Vai ver meu amor Além do horizonte ecoa Meu grito de dor O homem não resiste Uma linda mulher Lobo está, lobo por ti Essa música aqui, é pra quem tem um amigo aí que fala que é o tal na cama Só que, quando ele pega o macaboca, meu irmão Passe o pano aí Fala meu filho, fala o que que aconteceu Um dia a vezes passeando pela rua, encontrei uma perua, começou a me paquerar E eu fiquei interessado na donzela e fui passear com ela Um bigodinho contando Muita gelada, muito papo, muito som, o negócio tava bom, eu resolvi me adiantar Peguei a nega, joguei ela no cocel E fomos para o motel, onde o negócio ia ver No classic A nega tinha um requebrado, um remexido, era um fungado, era um gemido, imantável costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro Era pra fora E ela nada de gozar Ela gritou Ela quer mais? Quero mais Quero mais E o bigodinho da barba E nessa hora o negócio complicou Meu fogo se apagou, já não acendia mais Ela gritou E o bigodinho Não teve jeito a minha máquina em que sou E a agulha entortou o bigodinho E a gente vem pra trás O empresário Silvídeo fura olho É do empresário não Você já ouviu falar Desta minha canção A gente espalha e eu vou lhe contar Caraval Eu tenho uma garota Que é um avião Mas ela resolveu abandonar Toma Foi um final de tarde Dormindo de ver Toma Eu conquistei seu coração Você vestida jeans Camina um time igual Batei o Alisson Informal Aqui Aqui nos olhos verdes Era uma tentação Sai da frente Hoje eu canto com meu coração Um corpo de princesa Só anda sensual Afino levantar o meu astral Você pode até Gostar de outro rapaz Que ele der amor e muito mais Pode ser então Um outro cabinudo Ou mesmo ladrão de coração Um ator principal Ou mesmo um papudinho Pode ver que eu não estou sozinho Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho O meu amor Obrigado.